Essa roupa é uma irritação. A gente tem que ver com tantas pessoas, 4 mil pessoas que cobram o André Santo. A gente tem que pagar mais ou menos 2 mil e 4 mil pessoas que não podem pagar o recibo de corrente. A água é um grupo de quase 10 mil. A gente tem que pagar 1 mil e 2 mil pessoas que não podem pagar o preço de água na casa. A água é entre 3 mil e 4 mil. Então, a gente tem que ver com o único governo que paga o preço de água e corrente. A gente tem que pagar o preço de água e corrente, o preço de água e corrente. A gente tem que pagar o preço de água e corrente. E não há nada ainda de infraestrutura de bolsa que tem aqui dentro do web. Pensei a minha opinião, com uma boquinha de água e reunião aqui, com roupa e mentira. E a minha opinião, agora por que comparar com o Dr. Pete? Deu a oposição, 8 anos é largo. O problema está com o senhor Maik e Mambus, que o senhor de Mestre está mais viado em 8 anos, com o senhor Maik e Mambus, nós estamos em 8 anos, em 8 anos. Em sala aí. Não, nunca, 8 membros, a grande parte de nós como ministro de Gabinete, nunca não vem com um reclamo para o Dr. Pete. Não pedi nenhuma investigação. Não pedi nenhum merro aporte. Não pedi nada. Não vai de acordo, até não vai executar. Não vai puxar nós dentro de direção aqui. Não me acorde com o senhor de Mestre, presidente da comissão, para ir fazer um estúdio para barrar preços de água e correnta, e a conclusão de reportagem aqui está, se não paga o preços de água e correnta e a carteira não chega, vai do departamento do assunto social para buscar onde está, para ir pagar o água e correnta. Isso é tempo em vez, 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 em vez. Mas a gente pensa, porque prova estava só um dedo. Ora, tem que ser a política de Lala, nós também, a gente, lamentavelmente, não tem que sacrificar esse mártir, o povo de San Nicolás, mas não é que não se põe molina e viento, isso é mais cerca de trecho e pico metro, mas não está o tanto de um maior aporte, que a gente não sabe, um que o outro. Nunca, nenhuma gente a mencionar, se a gente tem um grupo de milho para avisar algo um tempo, mas depois, a gente tem que aceitar e molina na Faterpite. Agora, não se põe só, não se põe só molina na Faterpite e não na Urirama, não se põe só uma infraestrutura para molina na Faterpite, pode ser um estúdio, pode ser uma expansão para se põe só um red de cabelo, quanto custa-cualidade para infraestrutura técnico, e agora é mais barata para o povo, mas o qual que não está, de 2002, 2003, 2004, ao 2013, 2004 de februário, de saúde de gente, da hobby mais avançado. O senhor da mesa, é molina na Faterpite, da hobby mais alto, se a gente continua a Faterpite, de 60 metros, tem 10 metros de 60 metros, se a gente tem um Urirama de 80 metros, e bretando de 120 metros de diametro, que é mais alto e mais grande, e mesmo isso, que é mais avançado, dá para pedir 4 ou 5 anos, tecnologia da Câmara, todo dia.